Obrigada! Ajusta esse grave, hoje a rua é minha. É só chegar suave, só pode ir pra graça, hoje a rua é minha. Liga o som da nave, ajusta esse grave, hoje a rua é minha. É só chegar suave, só pode ir pra graça, hoje a rua é minha. Me sinto em casa quando eu tô na rua, eu adoro e os irmãos Deixa os parceiros brincar, que esse sol tá de verão Cerveja, uísque, decote pequeno, nós tudo loucos gravão 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 E aí, Leite e Mercedes, deixa tocar que essa tá barulhando Cê é louco, geral é gostar, caralho Hoje a rua é minha Então liga o som aí, guerreiro Aqui já tá jovem E só colo com os verdadeiros Hoje a rua é minha Liga o som danado, ajusta esse grave Hoje a rua é minha Liga o som danado, ajusta esse grave Hoje a rua é minha E aí, só chega a suar Isso pode integrar de meu parceiro Deixa os parceiros brincar, que hoje é só diversão Me sinto em casa quando eu tô na rua, eu adoro e os irmãos Deixa os parceiros brincar, que esse sol tá de verão Cerveja, whisky, decote pequeno Nós tudo loucos gravão Nós tudo loucos gravão Nós tudo loucos gravão Nós tudo loucos gravão Nós tudo loucos gravão